Olá, sejam muito bem-vindos ao programa Consumidor em Pauta. Eu sou o João Custódio e compartilho aqui a apresentação com o nosso querido mestre João Carlos Machado Filho, que é um ícone da comunicação gaúcha. Lembrando que o programa Consumidor em Pauta é um programa de prestação de serviços, é um programa de utilidade pública, que nós esquecemos as dúvidas dos nossos telespectadores. Você de casa, se tem alguma pergunta, mande para nós. O nosso WhatsApp é o 51985-946-773. Já aproveita e salva no seu celular para mandar a pergunta para nós. Mas também pode mandar a sua pergunta pelo e-mail, que é consumidorempauta.com.br, que aparece aí na tela para vocês. Hoje o nosso assunto é direito previdenciário. E estamos aqui com a nossa convidada especialista no tema, doutora Luciana Souza. Seja bem-vinda. Muito obrigada. Bom, e vamos começar já o programa com a nossa primeira pergunta do dia. A nossa telespectadora anônima, até o pessoal de casa que manda a sua pergunta, se quiser que a gente leia o nome, não esquece de mandar, vou colocar o nome na sua mensagem do WhatsApp ou no seu e-mail. Bom, ela pergunta a seguinte. Meu irmão tem 52 anos e 30 anos de contribuição. Trabalhou 10 anos em uma metalúrgica que tinha muita poeira e outros resíduos. Depois trabalhou em outras empresas, sendo uma gráfica e como montador de imóveis. Nos últimos 10 anos atuou como porteiro. Ele já pode se aposentar como especial? Os 10 anos de metalúrgica aumentam alguns anos a aposentadoria? Ele poderia, ele trabalhava em duas empresas. Isso acumula mais para a aposentadoria, doutora? Várias perguntas aí. Várias perguntas. Vamos começar então pelas atividades especiais. Até 1995, a legislação tinha uma previsão de algumas categorias ocupacionais que faziam direito ao cômputo do tempo especial. Então, até 28 de abril de 1995, as atividades em metalúrgicas, quase todas elas eram consideradas especiais. Depois disso, passou a ser necessária a comprovação da efetiva exposição do segurado a agentes nocivos à sua saúde ou integridade física. Então, por exemplo, aquelas atividades que são mais insalubres, mais perigosas ou penosas, elas podem vir a ser consideradas como especiais. Mas não é certo. Não é certo, vai depender de comprovação. Então, não basta a categoria profissional de metalúrgico ou qualquer outra categoria profissional, por exemplo. Então, precisa comprovar através dos formulários de atividade especial. Hoje em dia, o formulário se chama PPP, que é Perfil Profissiográfico Previdenciário. Então, o primeiro passo vai ser ele solicitar às empresas em que ele trabalhou esse documento, o perfil profissiográfico previdenciário, para que se possa analisar se essas atividades podem ser enquadradas como especiais. Então, vai depender dos agentes nocivos a que ele esteve exposto. Se a empresa já fechou, o que ele pode fazer? Ele pode vir a buscar outros meios de prova. Se existe uma massa falida, um síndico da massa falida, ele pode solicitar ao síndico esse documento. Se não tiver, então... Testemunhas, talvez? Pode utilizar testemunhas, pode utilizar, se algum colega de empresa dele conseguiu esse laudo, ele pode utilizar como prova emprestada. Ou mesmo. Ou pode utilizar laudos, paradigmas de outras empresas. Até existe na Justiça Federal um banco de laudos. Então, se tiver uma empresa similar, da mesma atividade, mesmo porte, e que tem a mesma função que ele exercia na empresa, isso também pode ser utilizado como prova no processo. Se tiver um caso no processo judicial. Não sabia disso aí, essa possibilidade. É. No INSS, é um pouquinho mais difícil de conseguir a comprovação. INSS, ele é um pouquinho mais criterioso para reconhecer atividade especial. Na Justiça, existem essas outras formas também de reconhecer. Então, aí como é que vai funcionar? Então, vai ter que reunir essas provas e calcular se ele já fechou os 25 anos de atividade especial ou não. Caso ele tenha fechado os 25 anos. Você sabe que isso é uma das coisas também que mudou com a reforma da Previdência. Não basta só ter os 25 anos de atividade especial. Ele precisa também, hoje, se for após a reforma da Previdência de 2019, também, ou cumprir a regra de transição dos pontos, 86 pontos na soma da idade com o tempo de contribuição, ou ele vai ter que cumprir a idade mínima de 60 anos para a aposentadoria especial. Então, tudo isso tem que ser averiguado no caso dele. No caso dele, ele falou que é 10 anos só nessa parte de metalúrgico. Essa não é ser insalúvel, a princípio. É, depende das atividades das outras empresas. Como o porteiro, via de regra, não. Tem a questão que está sendo discutida em relação a vigilante armado, mas aí não é simplesmente porteiro. E também não sei o que ele exercia nas outras empresas. Caso não tenha os 25 anos integralmente em condições especiais, é possível converter esse tempo especial em comum para fins de obtenção de uma aposentadoria comum. Então, ele ganharia 40% a mais no tempo especial. Então, por exemplo, se ele tiver 10 anos de tempo especial, isso vai contar como 14 anos de tempo comum. Ah, isso vai ajudar bastante. Sim. Bom, então temos aqui a pergunta do telespectador Irineu. Tenho 58 anos, 23 anos e 7 meses de carteira assinada. O que devo fazer para me aposentar mais rápido? Tenho como pagar os anos que restam ou só por idade? É, isso, assim, não tem muito como... Isso é uma dúvida muito comum. Às vezes, falta um determinado número de anos para a pessoa conseguir completar o tempo necessário para se aposentar. e pensa, e pergunta assim, ah, não dá para pagar tudo de uma vez só para poder me aposentar? Falta os 5 anos de contribuição, não posso pagar esses 5 anos logo e me aposentar? Não é assim. O pessoal pergunta bastante isso lá no escritório. Às vezes, sim, acontece, acontece sim. E, não, não dá para fazer assim, né? Até existe a possibilidade de recolher em atraso, mas aí é diferente. É, por exemplo, eu exerci uma atividade remunerada e não fiz o pagamento do INSS. Então, na verdade, eu estou em débito com a Previdência. Então, se esse débito for nos últimos 5 anos, até é possível emitir as guias no próprio site do INSS, ou caso já tenha passado mais de 5 anos, então, se forem contribuições mais antigas, aí seria necessário um processo administrativo, teria que solicitar as guias ao INSS, comprovar que trabalhou naquele período, é um pouquinho mais burocrático. E nem sempre vai valer a pena. Então, sempre nesses casos, a gente sugere um planejamento previdenciário para o segurado avaliar se realmente valeria a pena pagar as contribuições em atraso, porque nem sempre vai ser vantajoso para ele. Então, por exemplo, ele já tem mais de 20 anos de contribuição, pode ser que, no caso dele, seja mais vantajoso aguardar a idade, como ele já tem a carência, então, simplesmente aguarde a idade dos 65 anos para se aposentar. Ou não, depende muito de cada caso, mas não dá para simplesmente, ah, faltou tempo para me aposentar, vou lá e pago tudo de uma vez. Isso não funciona assim. Tem que ter muito cuidado, porque tem que conversar com o especialista, porque, às vezes, a pessoa pode estar pagando e não vai usufruir daquela vantagem, possível vantagem. Pagou lá, sei lá, 10 mil reais de INSS, mas aquilo lá não vai ser utilizado. Exatamente. Pode ou não ser utilizado ou até mesmo prejudicar a aposentadoria. Por exemplo, se pagar sobre o salário mínimo, só que as outras contribuições forem sobre valores maiores, pode acabar baixando a média das contribuições dele. Então, tudo depende muito de cálculos e de uma boa avaliação. Além de não aproveitar, pode piorar ainda. Sim. Tem que ter esse cuidado. Bom, tem aqui a pergunta da nossa telespectadora anônima. Meu pai trabalhava na área rural. Era campeiro. Teve o problema da qualidade de coluna e se encostou pelo INSS por cinco anos. Ganhava salário rural. Passado esse tempo, o INSS aposentou ele, só que pelo salário mínimo. Tem como voltar a receber o que ele ganhava, o que eu ganhava? Nossa, esse problema tem acontecido também bastante. Com pessoas que estavam recebendo auxílio-doença e depois passaram a receber a aposentadoria por invalidez. essa questão está até em debate, a questão da constitucionalidade dessa norma que a reforma da Previdência estabeleceu, que é a seguinte. Como é que é calculado o auxílio-doença? Ele é calculado em 91% sobre o salário de benefício. Então, se faz a média das contribuições daquele segurado, 91% dessa média vai ser o valor do auxílio-doença. Ok, já era assim antes da reforma da Previdência. Não era, não é sobre o salário que ele ganhava, é sobre a média que ele ganhava. Isso, sobre a média. Exatamente. E o que aconteceu após a reforma da Previdência? O que mudou foi o cálculo da aposentadoria por invalidez. Antes, a aposentadoria por invalidez era de 100% dessa média. Então, se eu estava recebendo auxílio-doença, ou como se fala popularmente, estava encostado, digamos assim, a pessoa está encostada, aí esse benefício é convertido em aposentadoria por invalidez, ele vai aumentar de 91% para 100%. Então, sempre tem uma vantagem. Após a reforma da Previdência, esse cálculo foi alterado. A aposentadoria vai partir de 60% da média, Abastecidos, bastante, hein? Mais 2% a cada ano que exceder os 20 anos de contribuição. Então, ele só vai receber mais de 60% se tiver mais de 20 anos de contribuição. Então, na maioria dos casos, vai reduzir esse valor com relação ao auxílio-doença que recebi anteriormente. Essa questão está sendo debatida na Justiça. Então, por exemplo, existe ação direta de inconstitucionalidade no Supremo. Por enquanto, ainda não foi julgado, mas os primeiros votos já foram contrários, foram pela improcedência. Existe a arguição de inconstitucionalidade também no TRF da 4ª região, que está para ser julgado. Existem alguns precedentes da turma regional de uniformização de jurisprudência dos juizados especiais federais aqui da 4ª região até favoráveis aos aposentados, ou seja, concedendo essa revisão. Então, essa revisão desse tipo de aposentadoria está sendo debatida, mas ainda não existe uma jurisprudência consolidada sobre o tema. Nesse caso, ele teria algo a você fazer? Ele entrar na Justiça seria bom para ele? Ele pode entrar na Justiça, mas é aquela coisa, sem nenhuma garantia de ganho de causa. Como a jurisprudência ainda não está firme, nem no sentido, nem em outro, pode acontecer de ganhar ação ou não. Ou pode até acontecer da ação ficar suspensa aguardando julgamentos dos tribunais superiores a esse respeito. Mas é uma possibilidade. Existe, sim, a possibilidade de questionar judicialmente a constitucionalidade dessa nova regulamentação prevista na reforma da Previdência. Ótimos esclarecimentos. O programa está muito bom. Muitas pessoas estão tendo suas dúvidas esclarecidas pela doutora Luciana, mas vamos ter que fazer um breve intervalo. Fiquem com a gente e já, já voltamos. Olá, falei que ia ser rapidinho e já, já estamos de volta. Hoje estamos aqui falando sobre direito previdenciário com a doutora Luciana. Mas lembrando você de casa que também pode mandar suas perguntas das diversas áreas do direito, da parte tributária, empreendedorismo, para o consumidor em pauta. Lembrando, nosso WhatsApp para mandar sua pergunta é o 51-985-946-773. Já aproveita e salva aí no seu celular ou também mande por e-mail consumidorempauta arroba tve.com.br Bom, voltando aqui com as nossas perguntas dos nossos telespectadores hoje sobre direito previdenciário, temos aqui a pergunta do telespectador Antônio. Tenho 21 anos de idade e recebo pensão por morte do meu pai. Tem como ficar recebendo essa pensão até os 24 anos, pois ainda estou na faculdade? Bom, se for uma pensão por morte do INSS, ele não tem como receber essa pensão após os 21 anos, mesmo que esteja fazendo faculdade. A única hipótese de o filho maior de 21 anos receber pensão do INSS é caso ele seja inválido. Então, aí sim. Mas se não for inválido, a pensão vai cessar de qualquer forma até os 21 anos. Isso no caso do regime geral de previdência social. Se for vinculado a algum regime próprio de estados ou municípios, aí teria que verificar na legislação daquele ente federativo. A gente até tem previsão, por exemplo, na legislação do IP de pagamento a maiores de 21 anos, até os 24 anos no máximo, em caso de estudante universitário, mas aí vai depender da legislação de cada ente público. O INSS geralmente é mais duro, né? É, às vezes sim. Sempre é mais duro um pouco. Bom, temos aqui a pergunta de um telespectador anônimo. Tenho 59 anos e 15 anos de contribuição. Tem como eu me aposentar agora, doutora Luciana? É. Como é que funciona a aposentadoria no caso de quem tem 15 anos de contribuição? No caso dos homens, a idade mínima é de 65 anos e no caso das mulheres é de 62 anos de idade. A carência para os homens, agora após a reforma, passou para 20 anos, mas quem já era afiliado ao INSS antes da reforma da previdência, manteve o direito de ter computado a sua carência como 15 anos. Então, no caso, fechando a idade, já pode se aposentar. Então, no caso dele, tem 59 anos, tem que esperar. Esperar os 65 anos de idade. Mais seis anos, então. É. Mas está pertinho, está pertinho. Depende, para quem está precisando, né? Já faz bastante tempo, né? Bom, temos aqui a pergunta da telespectadora Marise. Fiquei cinco anos sem contribuir para o INSS. Já estou com 63 anos e gostaria de saber se vale a pena pagar os atrasados para poder me aposentar agora. Depois desse tempo sem pagar, voltei a ter carteira assinada e já faz 10 anos que contribuo. É, aquela questão que a gente estava falando antes, né? Das contribuições em atraso, que nem sempre é aceito pelo INSS e também nem sempre é vantajoso. Então, teria que comprovar que efetivamente trabalhou naquele período e provavelmente também não seria vantajoso, porque caso, principalmente se ela já tiver a carência de 15 anos, nós não sabemos o tempo de contribuição total dela, né? A idade de 62 anos ela já teria, o tempo total de contribuição não sabemos se já chegou aos 15 anos. Se ela já tiver 15 anos de contribuição, a carência está cumprida e, nesse caso, não precisaria contribuir a mais para poder se aposentar. Daqui a pouco, se já tem, é só mais dois anos. É. Não, no caso dela... Não, no caso dela, ela tem 63 anos e a idade mínima para as mulheres é de 62 anos. Então, provavelmente, quer dizer, depende, né? Possivelmente não precisaria mais tempo e o caso das contribuições em atraso, realmente teria que avaliar caso a caso... Para ver se vale a pena. Para ver se vale a pena. Senão, depois, até diminuir, como você comentou antes. É. Pode diminuir ou pode não ser aceito pelo INSS também. Pode pagar em vão. Pode pagar em vão, sim. Importante é ter, contratar um advogado previdenciário para fazer esse planejamento, para analisar o que é melhor antes de fazer qualquer coisa. Antes de começar a pagar qualquer coisa, é importante fazer essa simulação, né? Sim, até como tu bem falaste, para não gastar dinheiro em vão também. Daqui a pouco vai investir, porque é um investimento alto também. Cinco anos de contribuição não é um valor baixo. E pagar em vão, né? Que não vai beneficiar em nada ela. Bom, temos aqui a pergunta do telespectador Juvenal. Trabalho há mais de 20 anos em uma propriedade rural. Tenho 65 anos e estava pensando em me aposentar. Mas uns amigos disseram que eu não posso pedir a aposentadoria rural, pois não sou o dono da terra. É verdade isso? Não, ele não tem, obrigatoriamente, que ser o dono da terra para conseguir uma aposentadoria rural. A aposentadoria por idade rural, ela tem uma idade diferenciada. Então, no caso dos rurais, a idade mínima é de 60 anos para homens e 55 anos para mulheres. Mas ele não precisa necessariamente ser o dono da propriedade, né? O trabalhador que exerce atividade exclusivamente rural, comprovando a carência de 15 anos, ele pode, por exemplo, tanto em atividade individual rural, como em regime de economia familiar, ou até mesmo empregado rural. Então, tem várias situações, tem arrendatário, tem usufrutuário, tem meiro, tem parceiro, tem várias formas de trabalho rural. Não somente o proprietário rural terá direito a essa aposentadoria rural. Então, não quer dizer que ele não vai conseguir aposentadoria rural. Até ele tem chances razoáveis, né? Já tem 65 anos e tem mais de 20 anos de contribuição. Sim, exatamente. E até 65 anos seria a idade suficiente até mesmo para uma aposentadoria urbana, né? Sim, sim. A rural, que tem 5 anos a menos de exigência. Então, principalmente, a questão é realmente ele comprovar esses 20 anos de trabalho. Bom, então, é importante o seu juvenal procurar também um especialista para ver se está tudo certo. Mas, a princípio, está tudo, tem chance. Está tudo certo. É reunir a documentação toda, comprobatória das atividades rurais e solicitar o benefício. Bom, temos a pergunta de um telespectador anônimo. De 2000 a 2020, trabalhei em uma atividade insalubre, ou seja, 20 anos. Gostaria de saber se, ao me aposentar, isso vai contar para ter vantagens na aposentadoria. Completo 65 anos em dezembro e contribuo há 30 anos para o INSS. É, então, isso, como nós falávamos anteriormente, tem relação com a questão das atividades especiais. Não basta a atividade ser insalubre no sentido de receber adicional de insalubridade. Sabe, o enquadramento não é automático, porque o adicional de insalubridade é um conceito do direito do trabalho. Existem requisitos trabalhistas para concessão desse adicional. adicional e atividade especial é relativa ao direito previdenciário, que tem requisitos próprios na legislação previdenciária. Mas já é um indício. Quando ele fala em atividade insalubre, eu entendo que se trate, então, de uma atividade especial. Claro que a comprovação, então, não basta ali estar na carteira de trabalho adicional de insalubridade, não quer dizer que automaticamente vai ser considerado. Isso vai ser uma dúvida bem, deve ser muita, a gente tem essa dúvida, porque ele já recebe no salário 40% a mais de insalubridade. Isso não quer dizer que ele vai se aposentar com insalubridade? Não quer dizer. Pode ou não ser considerada atividade especial. O primeiro passo é solicitar na empresa o PPP, e caso seja comprovada a exposição aos agentes nocivos, previstos na legislação previdenciária, então, sim, esse tempo será considerado para a aposentadoria dele. No caso dos homens, o acréscimo é de 40% sobre o tempo de contribuição especial. Então, 20 anos contariam como 28 anos de atividade comum. No caso das mulheres, o acréscimo é de 20% e não 40%. Então, no caso de uma mulher que trabalhou 10 anos com atividade especial, contaria como 12 anos de tempo comum. Por quê? Porque, no caso das mulheres, o tempo comum necessário para a aposentadoria é menor. Então, é uma relação, uma correlação matemática. Então, por exemplo, para passar de 25 anos de tempo especial para 35 anos de tempo comum, no caso dos homens, o multiplicador é de 1,4, que passa de 25 para 35. No caso das mulheres de 25 anos, para passar para 30 anos de contribuição, é menos. Por isso que o multiplicador é de 1,2, porque é a relação de 25 anos até 30 anos. Interessante. Bom, temos aqui a pergunta da telespectadora Marisa. Durante mais de 10 anos, trabalhei sem carteira assinada. Depois desse tempo, o meu patrão fez um registro tudo direitinho. Esse período sem carteira assinada pode ser contado na hora da aposentadoria? Bom, existem duas situações. Primeira, se houve contribuições previdenciárias em relação a esse período sem carteira assinada. Se foram recolhidas as contribuições previdenciárias, sim, esse tempo tem que contar, tem que ser considerado pelo INSS. Caso não tenha havido o recolhimento das contribuições previdenciárias, Então, ela teria que comprovar esses 10 anos através de um início de prova material e mais testemunhas. O que quer dizer esse início de prova material? Tem que ter algum documento da época que comprove que ela mantinha uma relação empregatícia com aquele patrão, embora não tivesse o registro em carteira. Então, para essa finalidade, não basta exclusivamente prova testemunhal. Tem que ser prova documental corroborada por testemunhas. Bom, doutora Luciana, ótimos esclarecimentos. Queria te agradecer pela tua participação hoje. Agradecer ao pessoal de casa, também pela sua audiência. E lembrando que segunda-feira estamos de volta. Desejar um ótimo final de semana a todos que estão nos assistindo. Desejar um ótimo final de semana a todos que estão nos assistindo.